Ritmo dos fluxos, levada amandelada Aeth, barulha as favelas Quem tá na voz é MC Rafa, tá em casa Fica de quarto, faz a posição Fica suave, quem não tá no quarto Fica de quarto, faz a posição Fica suave, quem não tá no quarto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Fica de quatro, faz a posição Fica suave que nós tá no quarto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Eu te boto e tu geme No seu buraquinho, eu gosto Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco É o THMC Rafa, barulhando todas as favelas Fala aí, piranha Quem te tá com o saco Fala aí, piranha Quem te tá com o saco